Música Questão número 6 é uma questão de fração, olha aqui, tem uma historinha Salto em altura é uma modalidade olímpica de atletismo Onde os atletas procuram superar uma barra horizontal colocada em uma determinada altura Os recordes mundiais, tanto masculino quanto feminino, tem mais de 20 anos e pertencem a Javier Sotomayor de Cuba, 2 metros e 45 E Stefka Kostadinova da Bulgária saltou 2 metros e 9 centímetros Sabendo que a altura do atleta cubano é 1 metro e 95 Qual dos números abaixo mais se aproxima do quociente obtido Pela divisão entre o recorde alcançado e a medida de sua altura? Olha aqui, o recorde alcançado, quer dizer, a altura que ele pulou Foi isso aqui, 2 metros e 45 E a altura dele é isso aqui, 1 metro e 95 Então ele pede que você veja qual dessas frações é mais próxima do quociente da divisão do recorde pela sua altura Então eu vou pegar o recorde, que é 2 metros e 45 E vou dividir pela altura, que é 1 e 95 Pronto, isso aqui vai dar o número Qual dessas frações é a mais próxima desse número? Então vamos fazer o seguinte, vamos simplificar isso aqui Porque está muito quebradinho, fica ruim da gente dizer assim, olhando a fração, qual que é a mais próxima Vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos eliminar essa vírgula aí Para eliminar essa vírgula, eu vou multiplicar por 100 numerador e denominador Por quê? Porque se você multiplica por 100, você anda duas casas com a vírgula Aí a vírgula vai cair aqui depois do 5, ela morre aí, né? Ficam números inteiros Então, multiplicando por 100 o numerador vai dar 245 Multiplicando por 100 o denominador vai dar 195 E agora? Bom, a gente pode dar uma simplificada, né? Dá para simplificar todo mundo aqui por 5, né? Isso aqui é múltiplo de 5 e isso aqui também é múltiplo de 5 Então olha aqui, vamos dividir todo mundo por 5 aqui 245 por 5 Isso aqui vai dar 24 por 5, isso aqui vai dar 4, resto 4 Abaixo 5 vai ficar 45 por 5, que vai dar 9 E aqui vai ficar resto 0 Então, esse numerador dividido por 5 vai ficar 49 E 195 por 5, vou fazer a mesma coisa 195 por 5 Vou fazer 19 por 5, isso vai dar 3 Resto 4 Abaixo 5, 45 por 5 dá 9 E aqui resto 0 Então, isso aqui dividindo por 5 vai dar 39 Poxa, essa fração aqui é parecida com alguma dessas É bem diferente, né? Mas o valor é parecido Olha só que essa fração aqui, ela é muito parecida O resultado vai ser muito próximo Vou botar esse sinal aqui Que quer dizer aproximadamente igual, né? É um sinal de igual ondulado, é assim, ó Isso aqui significa aproximadamente igual Tá, então vou fazer o seguinte 49 é aproximadamente igual a 50 Eu posso fazer isso com números grandes Com números pequenos não, tá? Você não pode dizer que 3 é aproximadamente igual a 4 Que é muito diferente Agora, 49 e 50 são bem próximos E aqui você faz a mesma coisa Você pode fazer, você pode deixar 39 Mas também você pode colocar um outro número bem próximo do 39 É 40 Por que eu fiz isso aqui? Porque aí eu posso considerar que isso aqui Que essa fração, que é aproximadamente igual a essa Essa fração é igual a 5 quartos O que é que eu fiz aqui? Eu dividi por 10, né? Eu dividi por 10 numerador e denominador Quer dizer, eu peguei valores bem parecidos E depois simplifiquei e ficou 5 quartos Olha aqui, ó Tem ela aqui, ó 5 quartos Então qual dessas frações é próxima dessa aqui? Tá, 5 quartos Mas será que isso tá certo? Será que tem uma outra fração aqui mais próxima? É claro que se você marcasse isso aqui, você ia acertar, tá? Mas às vezes você podia ter uma outra fração mais próxima do que essa aqui Dá pra fazer uma pegadinha assim Então vamos fazer o seguinte Vamos confirmar que realmente essa aqui é a fração mais próxima Primeira coisa Vamos fazer a divisão de 5 por 4 Porque aí eu vou ver quanto que é esse valor em número decimal Fica mais fácil de você comparar Olha aqui 5 dividido por 4 dá 1 Resto 1 Acabaram os algarismos Então eu coloco uma vírgula Agora você pode continuar dividindo Coloca um 0 10 por 4 Isso vai dar 2 2 vezes 4, 8 Vai dar um resto 2 aqui Agora você coloca mais um 0 Pode ir colocando 0 à vontade, né? Depois da vírgula você pode fazer isso Então 20 por 4 Isso aqui vai dar 5 Então esse valor, essa fração 5 quartos Que é um valor bem aproximado desse aqui É 1,25 Isso aqui é 1,25 Agora olha as outras frações 3 meios Vamos fazer de cabeça que dá para fazer, né? 3 meios é 3 dividido por 2 Isso dá 1,5 É um número bem diferente de 1,25, né? Essa outra aqui 5 meios 5 meios 5 meios pior ainda 5 meios é 5 dividido por 2 Que dá 2,5 2,5 é mais diferente disso aqui Essa aqui 7 terços 7 terços é 7 dividido por 3 Isso aqui vai dar 2,3 aproximadamente Também é um valor bem diferente Do 1,25 que a gente achou aqui, né? Que é bem próximo desse E esse outro aqui 8 quintos 8 quintos é 8 dividido por 5 Isso aqui vai dar 1,6 Que é um número também bem diferente desse, né? Agora olha esse número aqui original 49 por 39 Esse é o valor Do número que você tem que estimar, né? 49 por 39 49 por 39 vai dar 1 Se você subtrair 39 Você vai encontrar aqui um resto 10 Agora você coloca uma vírgula E bota mais um zero aqui Depois do 10 vai ficar 100 100 dividido por 39 É como se fosse 10 dividido por 4 Isso vai dar 2 Agora você multiplica 2 vezes 39 Isso vai dar 78 Subtraindo aqui Vai dar um resto 22 Coloca mais um zero 220 por 39 Isso aqui é como se fosse 22 por 4, né? 22 dividido por 4 Isso vai dar 5 E 5 vezes 39 Vai ficar 5 vezes 9 45 Vão 4 5 vezes 3 15 Mais 4 Isso vai ficar 19 Então subtraindo aqui Isso aqui vai ficar com o resto 25 Então olha só 49 por 39 Que é o quociente da divisão Do recorde Pela altura do atleta Dá um número bem próximo de 1,25, né? Tem um restinho aqui E essa fração 5 quartos Ela é 1,25 Então olha como é que esses dois números realmente são muito próximos, né? Claro Aqui exatamente 1,25 Aqui é aproximadamente 1,25 Porque tem um resto aqui Isso aqui tinha mais casas decimais Se eu quisesse colocar eu colocaria Mas eu quis parar aqui na segunda casa Então isso aqui não é igual a 1,25 Mas é muito próximo de 1,25 Então realmente Essa aqui é a fração mais próxima Então a resposta correta É a letra D de delta Tá? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL